Boa tarde, 1h32 aqui na linda Rio Preto, uma tarde maravilhosa para você que nos acompanha, obrigado pela audiência, não se esqueçam que estamos nas redes sociais e o nosso WhatsApp do povo. Eu quero todo dia de segunda a sexta estar aqui com vocês, dando essa tarde maravilhosa e enchendo vocês de informações e o mais importante, a sua participação e a solução para os nossos problemas. Seu direito não está sendo respeitado? Se sentir humilhado numa relação de comércio? É aqui, com a gente, viu? E hoje, gente, olha só, nós vamos tratar de um assunto que faz parte do dia a dia do nosso trabalhador, do dia a dia da dona de casa, do pessoal nosso. É o transporte coletivo aqui de Rio Preto e vai servir os bons e maus exemplos para toda a região onde chega o SD. E lembrando que transporte coletivo, gente, é direito do consumidor. Está ali no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor que nós, consumidores, cidadãos, temos direito a uma prestação de serviço com segurança e o mais importante, adequada. Vamos agora então conhecer, será que aqui em Rio Preto essa prestação de serviço está atendendo aí a segurança e está adequada? Vamos chamar o nosso Fala Povo aí, vamos ver o que o povo fala. Qual a sua opinião sobre o transporte coletivo? É ruim por causa da lotação e horários, às vezes, em algumas linhas, é bem ruim. Ah, em Rio Preto até que está mais ou menos, porque na região o povo está reclamando demais, viu? O transporte coletivo é algo razoável, né? Precisa de algumas melhorias, né? Para estar atendendo mais o público, até em questão de calor, essa movimentação, ou seja, eu acho que deveria aumentar mais veículos, mais ônibus, para estar atendendo toda a demanda, acho que seria interessante. Ah, para mim também, eu quase não uso ele, porque está bom. E você já utilizou algum veículo equipado com ar-condicionado? Não, nunca utilizei. Não estou sabendo. E tem? Que tem ônibus com ar-condicionado, não. Ar-condicionado, já? Já? Já. Muito fresquinho, não estava, mas, né? Ah, mais ou menos. É, mais ou menos, né? Ar-condicionado, não. E com o Wi-Fi? O Wi-Fi, sim. Já. E o que você me diz de serviço? Do Wi-Fi? É, às vezes funciona. Às vezes. Algumas linhas funcionam, outras não. Mas a grande maioria, sim, funciona. Já tentei conectar, mas não conecta tão bem. Já fiz isso, já fiz. Porque nos ônibus tem a marcação falando, né? Do Wi-Fi e tal, tudo. Mas não consegui conectar, não. O Wi-Fi, sim. Funciona. Ah, eu peguei ônibus com Wi-Fi, tentei conectar, mas não conectou, não. Diz que tem Wi-Fi, né? Marcionado, não tem, não. Tá difícil, calor, tá demais. Bom, e como eu digo, aqui é a Hora da Verdade. É o WhatsApp do povo, é o espaço do povo. Tem alguém aí, gente, na linha? Eu queria ouvir alguém hoje, agora, ao vivo e a cores aqui. Tem alguém aí na linha? Tem alguém na linha, gente? Olha o telefone da Hora da Verdade. Telefone abençoado. Acho que é a Adriana. Adriana, tem alguém no telefone aí? É a Adriana? Oi, Adriana. Boa tarde. Boa tarde. Você tá ao vivo com a gente aqui, né, Dona Adriana? É, eu tô ao vivo. Obrigado pela atenção, pelo carinho com a gente. A Dona Adriana é uma passageira. Que linha que a senhora usa, Dona Adriana, no dia a dia? No dia a dia, eu uso a linha do Sol Sagrado, via Valentim Gentil, Miratolândia. Uma linha boa pra gente conversar, hein? Dona Adriana, a senhora, como uma passageira, uma consumidora, né, que tem que ter os seus direitos respeitados, o que a senhora me fala? Quais são os maiores problemas, e numa linha muito importante, né, uma linha aí da região norte, um abraço pro nosso povo da região norte. O que a senhora tem aí pra comentar? A senhora usa todo dia a linha pra trabalhar? Dia sim, dia não, Dona. O que a senhora vê de maiores problemas aí no dia a dia? Não, o problema que eu acho, eu acho que é a falta de, eu acho que deveria ter mais ônibus, né? Nos horários de pico, né? Ah, nos horários de pico teriam que ter mais, né? Eu acho que são muito poucos, né? A população tá muito ligada. Mas, Dona Adriana, todo dia tá lotado o ônibus, o horário que a senhora pega? Não, o horário que eu pego nem tanto, né? Mas, que eu pego já depois das sete horas, mas o horário de pico, que eu vejo muito, tem muitos amigos meus que reclamam, É tipo, seis horas, seis meses, amanhã, esse horário aí, ele é complicado. E a tarde também, o mesmo horário. Perfeito, perfeito. Então, a gente tem que pensar uma conta aí, né? Depois, quero que a senhora acompanhe aí, fique de olho na hora da verdade, que eu vou mostrar uma conta pra senhora aqui, pra todo mundo que tá nos acompanhando, como é que funciona o critério de lotação. Dona Adriana, muito obrigado. Fala pro pessoal ligar lá no SBT, a hora que entra o jornalismo nosso aqui, desde o Casagrande lá, fala pro pessoal acompanhar a gente, que aqui é o espaço do povo, tá bom? Obrigado, Dona Adriana, um grande beijo, um abração, viu? Brigadão mesmo, viu? Gente, e agora, eu quero aproveitar também e pedir, parece que a coisa vai ter uma solução, né? Então, tem um projeto, um terminal novo, nós falamos de lotação, mas tem um terminal novo a ser inaugurado pra ônibus aqui em Rio Preto. Eu só espero que esse terminal não caia naquele velho ditado, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Porque, já estou sabendo, e hoje eu trago aqui a maior autoridade de trânsito da cidade, doutora Maurílio, vai entrar aqui no segundo bloco, mas é lindo, é lindo, bonito, só que, nós temos que pensar que até chegar nesse terminal lindo e maravilhoso, o cidadão tem que enfrentar a lotação, o calor, as inseguranças, os atrasos. Então, não adianta a gente, de repente, ter uma casa tão linda por fora, imóveis, né? Que talvez não atenda a expectativa. Temos que ver o que o povão precisa, temos que entender. Eu tenho muito orgulho de dizer que cresci aqui na região norte de Rio Preto, na SECAP, e até os meus 16, 17 anos, dependi muito de transporte coletivo. Então, eu sei muito bem o que é andar de ônibus, conheça essa labuta. E olha, ainda entrando nesse assunto, um outro fator que nos estarece a insegurança. Mas vamos registrar uma coisa, essa insegurança já não é só de Rio Preto, não é uma questão, é uma questão generalizada. E ontem, ontem à noite, mais dois assaltos. Eu vou pedir para rodar aí um VTzinho que nós temos aí, uma matéria maravilhosa que nós fizemos, já passamos essa matéria, mas ela vai repetir para vocês aqui, e eu estou atualizando ela. São mais dois casos de assaltos em Rio Preto. Roda o VTzinho para nós aí, gente. Olha lá que absurdo. A violência está estampada no rosto do criminoso. Ele é agressivo. Armado com o que parece ser uma faca, ameaça o motorista. Pega o dinheiro que está no caixa e no bolso da camisa da vítima. Depois foge pela mesma porta por onde entrou. Mais um caso. E dessa vez, os bandidos agem em dupla. Fazem a limpa no caixa e vão embora em segundos. Outro roubo. O assaltante está armado com uma lâmina afiada. Recolhe o dinheiro e também foge. Essas cenas foram gravadas dentro dos ônibus do transporte público de Rio Preto nos últimos dias. Vários motoristas passaram por momentos de terror nas mãos dos bandidos. Tem muito medo porque a gente tem família também, né? Então a gente sente muito medo. E aí eles descem ainda e ainda falam pra gente você está fazendo o que parada ainda porque você não foi embora? Vai, vaza, vaza. Esse é o retrato do dia a dia assustador dos motoristas. Todo mundo fica com medo, né? Porque se é pra perder a vida que os meninos estão drogados, né? Sempre é risco. Acontece sempre da mesma forma. Os criminosos se passam por passageiros. Dão sinal pro ônibus parar normalmente em pontos mais vazios e distantes do centro. Eles entram como se não quisessem nada. Logo em seguida anunciam o assalto. Pegam todo o dinheiro do caixa, o dinheiro também que está com o motorista e depois simplesmente fogem pela porta da frente. Em sete dias foram dez crimes. Um problema que afeta a cidade inteira. No último final de semana, José Lucas Languin, de 28 anos, foi preso em flagrante depois de roubar um ônibus da linha 18 no Solidariedade. E a suspeita da polícia é que ele tenha cometido outros crimes na área. A gente supõe que seja o mesmo autor dos crimes anteriores. Nós já solicitamos à empresa as imagens do interior do coletivo e já estamos chamando as vítimas dos outros ônibus assaltados para que façam o reconhecimento deste autuado no último final de semana. Os motoristas vítimas dos roubos devem ir até a DIG para prestar depoimento ainda nesta semana. Mas a violência não atinge apenas os motoristas. Os passageiros também estão na mira dos bandidos. Senti que puxou a bolsa, mas nem pensei que fosse o celular, né? Quando fui pegar meu celular já não estava mais. Todos ficam assustados e reféns da insegurança. Muitas vezes o que está por trás do crime é a droga. Infelizmente, a droga está tomando uma proporção muito grande e isso leva as pessoas a cometerem crime para arrumar dinheiro para comprar. A compulsão pela droga é que faz com que as pessoas partam para o crime. Polícia Civil de Rio Preto, vamos engaiolar esses dois miliantes, esses dois picaretas. Todo mundo está vendo a carinha deles. Ainda pedi produção. Vamos repetir o VT? Matéria muito bem feita pela Fernanda, parabéns. Vamos repetir, vocês veem as carinhas das crianças ali, né? Polícia Civil, pelo amor de Deus, quero dar uma bola azul para vocês. Vamos prender essas picaretas, viu gente? Bom, agora vamos falar de coisa boa. Está difícil andar de jardineira em Rio Preto, né? Só do tempo da jardineira, né? Vamos falar da Tonelli Pneus, gente. É o mês de carnaval da Tonelli. Olha só que beleza. Gravem essas ofertas. Os preços imbatíveis que eles fizeram para nós. Olha só, gente, pneu aro 13, a partir de R$ 119,90. Aro 14, a partir de R$ 179,90. Aro 15, a partir de R$ 199,90. E atenção agora para esse pneu Goodyear, aro 16, a partir de R$ 269,90. E agora, os par de amortecedores remanufaturado. Agora acertei, hein? Agora a palavra não erro nunca mais. Olha quanto esse par de amortecedores remanufaturados, gente. A partir de R$ 99,90. E essa oferta me chama sempre a atenção, gente. É o kit de revisão de troca de correia dentada, tensor, mais a troca de óleo. São inacreditáveis R$ 299,90. Isso aí para os carros nacionais, né, gente? Agora, aquilo que eu sempre destaco aqui, porque eu sempre digo, anunciar aqui na Hora da Verdade é sinal de prestígio e respeito ao consumidor. E a Toneli, coloca tudo em 10 pagamentos sem juros, no cartão. E eles estão lá na Avenida Nossa Senhora da Paz, ali no 2341, e liga 0800, ó, 0800, 500, 3 mil. Liga lá, agenda seu horário, atendimento de primeira. Também com ofertas dessas, é só o mês de março, gente. Vamos aproveitar, tá bom? Bem, nós vamos já passar para o nosso intervalo, mas você que está no WhatsApp, entra no WhatsApp do povo, comenta comigo, diz como é que está o transporte na sua cidade, está bem? Está enroscado? Catanduva, eu sei que está sofrendo. Vamos lá para o intervalo. Gente, anunciar na hora da verdade é sinal de respeito e prestígio com o consumidor, tá? E eu quero falar de uma loja que está há 30 anos ali na região norte, acreditou na região norte, hoje já tem outras lojas também. Vamos falar da CRB Móveis, onde você tem um atendimento, olha, chique, carinhoso, coisa de coração, viu, gente? A CRB Móveis está em festa, e eu fui até lá, eu fui ver. Passa as ofertas para nós aí, vamos lá ver como é que está a loja. É aniversário da CRB, são 30 anos daquele atendimento caloroso, bem pertinho, e quem ganhou presente somos nós. E olha com quem que eu estou aqui, com o Carlinhos, ele é o homem que fundou essa empresa maravilhosa, começou aqui na região norte, conta para nós quais são os presentes para os nossos clientes. Seja bem-vindo, Jean. Olha, nós preparamos uma grande festa para você, cliente e amigo. A loja está repleta de produtos com preço diferenciado. Todos esses produtos que estão com a estrelinha verde estão com até 30% de desconto. Tudo isso, Carlinhos? 30%? E ainda você ganha um brinde na hora da compra. Então tem 30%, tem o brinde na hora da compra. Sim. E como é que está o parcelamento disso também, mãe? Ainda nós parcelamos preço à vista em seis vezes sem juros para você. Olha esse lindo conjunto estofado, só R$ 1.152,00, divide em seis vezes sem juros. Olha aí. E ainda na hora da compra, ganha-se duas almofadas de brinde. Opa, almofada aqui, até combinando com a nossa gravata aqui. Ah, eu não quero almofada, nós temos suporte de braço sofá, vai dar para você de brinde. Então, cada compra dos produtos anunciados aqui no programa do Jean, vai ter um brinde de presente para você. Gente, tem que vir aqui, tem que conferir, falar que viu a promoção lá na hora da verdade para ganhar o super brinde. E olha, também tem oito vezes pela financeira, também sem juros, tá certo? Sem juros, exatamente. Olha, vem aqui, é muita coisa. Douglas, dá uma mostrada para o pessoal aqui. É muita coisa. E você já sabe, Carlinhos, anunciar com a gente é sinal de credibilidade e respeito com o consumidor. É isso aí, Jean. Obrigado, Carlinhos. Valeu! Aqui é a hora da verdade. E nós já vimos que temos um terminal novo a ser inaugurado, um projeto que eu questiono, mas que ele vem da outra gestão, que sobrou para o atual prefeito desenrolar a confusão. Mas, uma das queixas mais recorrentes, como vocês viram no Fala Povo, na nossa linha do povo, o pessoal está reclamando o quê? Da lotação. E aí, como aqui é a hora da verdade, aqui você aprende sempre um pouquinho, eu fui investigar o negócio. Qual o critério de lotação? Como é que se diz se um ônibus está lotado ou não? Como eu já usei muito ônibus, eu sei, está lotado, olha que você parece uma sardinha, né? Eu já sei disso. mas, claro que os engenheiros fizeram uma conta. Gente, põe na tela aí, existe uma norma da ABNT, uma norma oficial, que diz qual o critério de lotação. Para esse cidadão que inventou essa norma, eu queria que esse cidadão estivesse assistindo a hora da verdade agora, que nós vamos colocar a verdade. Segundo esse cidadão que inventou, que não é de Rio Preto, não, isso aí é uma norma nacional. É considerado a lotação, está aqui na tela, seis pessoas, até seis pessoas por metro quadrado, é isso que eu estou falando. Até seis pessoas por metro quadrado, está tudo certo. Não é lotação no ônibus de 70 passageiros. Aí, como aqui é a hora da verdade, vamos tirar isso a limpo. Chamei a rapaziada, meus amigos, faz favor. Vem cá, vem cá, Juninho, vem cá, vem cá, turma. Vem aqui, Juninho, vem cá, tem um metro quadrado aqui. Renatão, mostra aqui um metro quadrado aqui, pessoal de casa. Olha aqui, a hora da verdade, vai tentar mostrar para o pessoal de casa, tem um metro quadrado marcado aqui. Vamos colocar cinco amigos nós. Juninho, vai lá você. Estamos no ônibus, estamos na jardineira. Aí, entrou já o Juninho. Rapaz bonito, magrinho, chique. Agora chegou o ponto de gestal aqui. Ponto de gestal, entra aqui também. Aqui o doutor, entrou mais um. Olha só, o doutor pega ônibus, hein? Já entrou. Vem mais um, doutor Vinícius, entra aqui também. Já estamos com três. No metro quadrado, vocês não se agarram não, hein? Pelo amor de Deus, aguenta aí. Agora precisa de mais um. Eu vou entrar, está quase acabando. Eu vou entrar agora, olha lá. Estamos com quatro. Estamos com quatro. Vamos esparramar. Que dá licença, eu quero espaço. Falta dois lugares. Mas, peraí, será que cabe mais dois aqui? Peraí. Diegoão, cadê o Diegoão, Diegoão? Olha o Diegoão entrando, gente. Olha o Diegoão. Entra aí, Diegoão. O Diegoão da praça. Aqui. Olha o Diegoão. Pelo amor de Deus, Diegoão. Olha aqui, gente. Olha aqui. Está todo mundo fora aqui. Será que cabe mais alguém aqui, né, Diegoão? Só se o caboclo sentar aqui embaixo, né? Vai, filma eu aqui embaixo. Eu estou aqui, olha. Você está aí. Juninho, entra. Juninho, entra. Não tem jeito. Não vai caber todo mundo aqui. Meu Deus do céu. Isso, gente. Obrigado. Só quis mostrar aqui para vocês. Mostrar para esse caboclo que inventou esses seis metros aí. Esses seis por metro. Obrigado, Pão de Gestão. Isso aí não existe, gente. Isso aí não existe. Brincadeiras à parte, né? Nada melhor do que a gente falar com quem entende, né? E hoje a Secretaria de Trânsito de Rio Preto é muito bem amparada. Temos o engenheiro à frente dos trabalhos, o doutor Amaury, que está aqui com a gente. Tirou um tempinho lá, vai explicar algumas coisas para nós, né? Doutor Amaury, faz favor, chega aqui. Primeiramente, obrigado por ter nos recebido, né? O doutor viu a brincadeira ali, né, sobre os metros, né? Explicamos bem de onde vem essa norma. Eu queria que o senhor contasse para a gente sobre o terminal, né, rodoviário, e sobre essa nova licitação, se vai existir uma forma de um dia, quem sabe, modificar esse critério. Bom, boa tarde, Ian. Boa tarde a todos os ouvintes que estão aqui assistindo o programa. Com relação ao terminal, o terminal, infelizmente, na nossa visão, ele está no local equivocado. É errado, né, doutor Amaury? Porque nós temos uma ligação, que é o viaduto, né, Abreu Sodré. Aquele da Andaló, a sequência da Andaló. É o viaduto da Andaló, que é um viaduto estreito, que foi feito há mais de 50 anos. Que já congestiona de manhã. Que já congestiona de manhã, consequentemente. Nós vamos ter um gargalo e teremos que resolver esse problema. Como? Às vezes, para você resolver um problema de gargalo de trânsito, você tem que tomar algumas medidas, não muito, digamos, suaves. É, e gastar mais. É. Porque, doutor Amaury, não poderia quem fez esse projeto, na época, ter visto esse defeito, esse problema, esses detalhes? Não deveria ter feito isso na época? Eu acho que o entendimento correto deveria ser o seguinte. Nós precisávamos de um terminal interurbano, fora da cidade. É, erraram o local, né? E fazer a readequação desse terminal urbano que hoje está aí, não o novo, o antigo, e readequá-lo para o transporte público. Mas isso não foi feito. O prefeito Edinho, quando assumiu em 2017, encontrou essa obra já de um... Ela estava num ponto que não tinha como você não terminá-la. Eu tenho chamado de elefante branco, doutor Amaury. Vai ficar um elefante branco bonito. Nós estamos terminando. E precisamos fazer readequação, porque é um local que era uma praça, ao lado de uma biblioteca. Consequentemente, vai trazer até barulho para a biblioteca. Perfeitamente, perfeitamente. Então, nós julgamos que não seria o local correto de se fazer um terminal urbano. É que eu estou sem minha bola preta aqui no estúdio agora, mas já era um caso de bola preta. Bola preta para quem desenhou e quem inventou esse terminal no meio de Rio Preto. Vamos usar uma palavrinha aqui que define bem? Incompetência. Incompetência de quem fez isso? Bola preta. Doutor Amaury, o terminal está previsto para quando a inauguração do elefante? O terminal está previsto, o término dele, agora em meados de agosto. Deste ano. Agosto, setembro deste ano, está pronto. E aí, toda a interligação que está sendo construída, aquela passarela interligando o terminal novo com o terminal antigo, para nós fazermos a ligação do lado da cidade. E, porque nós temos a ferrovia, que é um grande problema. O trem passando no centro da cidade. Então, essa interligação que será feita do terminal antigo para o terminal novo. E o grande problema deste terminal novo é justamente aquilo que nós falamos. de você traçar os itinerários. Hoje, eu li num jornal que o prefeito do mandato anterior disse que o viaduto está em ótimas condições e passa caos. Eu acho que ele é um grande entendedor de concreto, de pontes, viadutos, para fazer uma análise dessa. Se os estudiosos, pessoas que conhecem, os melhores do Brasil, que vieram aqui para ver, dizem que precisa passar por adequação, eu não sei como alguém que não conhece diz que está apto a ser utilizado. E, se eu não me engano, já foram, acho que, 60 milhões, mais de 60 milhões nessa obra, é isso? É, está nessa faixa de valores que já foram gastos para terminar esse terminal. Ih, detalhe, gente, o nosso pessoal de casa aí, todos os prejuízos que nós tivermos agora para adequar essa lambança, esse serviço mal feito, quem vai pagar somos nós, vai sair do nosso bolso, viu? Então, vamos lá, mas tem que cuidar, prestar atenção no administrador público, que não tem noção, que, às vezes, faz uma obra que, por fora, Bela Viola, por dentro, Pão Bolorento, porque quem paga a conta são os trouxas aqui, o contribuinte. Doutor Maurinho, o pessoal reclamou muito lá da qualidade do sinal Wi-Fi, alguns disseram que tem já ar-condicionado, então, dá um panorama para nós aí sobre o ar-condicionado e sobre o Wi-Fi. Como é que está isso? Quantos ônibus já tem esse serviço em Rio Preto? Bom, o Wi-Fi está instalado em todos os ônibus. Todos os ônibus. Alguns locais têm uma dificuldade maior de comunicação, porque esse sistema, ele é feito por torres. Então, quer dizer que já não é uma questão do serviço prestado pelas concessionárias, já é uma questão de sistema de internet. É, o sistema de internet. Perfeitamente. Importante que está caindo. Nós, anteriormente, já fizemos uma readequação nisso, as empresas fizeram para melhorar esse trabalho. Se ocorrerem mais problemas, nós vamos estar solicitando que as empresas troquem até o modem, coloquem um modem de uma potência maior, até para poder atender a todos os usuários. E, com relação ao ar-condicionado, há vários anos atrás, as empresas até fizeram um teste, mas não deu certo na época. Hoje, nós entendemos. Porque você ter um sistema de transporte que atenda aos usuários, deve ter o ar-condicionado. Somente em Rio Preto, que é uma salva. O prefeito Edinho, tendo uma proposta de governo dele, que isso foi feito na campanha, em 2016, era a inclusão de Wi-Fi e ar-condicionado nos ônibus. Então, o ano passado, finalizando o processo de alterar a tarifa, quando o reajuste, reajuste esse que está no contrato, que deve ser no dia 1 de janeiro de cada ano. Então, o prefeito solicitou que as empresas, além do Wi-Fi, instalassem agora, a partir deste ano, o ar-condicionado. Então, foram feitos todos os cálculos dos ônibus. Porque tem um detalhe no contrato que diz o seguinte, nós não podemos ter ônibus acima de 10 anos de uso e nem idade média acima de 5 anos. Então, a empresa faz o cálculo de todos os ônibus e, se passar também de 5 anos a idade média, tem que trocar alguns ônibus para manter a idade média. Então, este ano ficou estipulado que vão ser trocados 36 ônibus. Ah, para poder adequar. Mas será que todos os ônibus, então, nós vamos conseguir ter o ar-condicionado em toda a frota? No futuro, sim. Vai ser gradativamente. É porque é o seguinte, nós não vamos estar fazendo, nos atuais ônibus, nenhum tipo de instalação que não é adequada. Hoje tem quantos, doutor Amorim, mais ou menos? Quantos ônibus hoje? Em torno de 250 ônibus. E com o ar-condicionado? Com o ar-condicionado nenhum. Ainda nenhum? Nenhum. O Caboclo falou que andou no ônibus lá com o ar-condicionado. É o que eu citei. No passado, as empresas colocaram, depois não funcionou. Mas nós temos algumas readequações na tipologia do ônibus. Entendi. Porque os ônibus anteriormente estavam, estão até hoje, com três portas. Para você trabalhar com o ar-condicionado, você tem que ter no máximo duas. Sim, então o pessoal tem que entender lá em casa que tem uma questão da estrutura do ônibus. Sim, tem que ter um isolamento. Tem que ter um isolamento e não dá para se ir lá e colocar um ar-condicionado. Você pega esse ônibus que está circulando hoje, se você instalar um ar-condicionado nele, as paredes laterais dele não têm condição técnica de isolamento. Perfeitamente. Ele não foi feito para isso. Então, agora, os novos ônibus que vão entrar em circulação, eles já foram produzidos para ar-condicionado. Então, essa é a diferença. Então, Maurício, mais uma coisinha, então. O doutor viu que nós fizemos aquela brincadeira aqui sobre o metro quadrado. E, se eu não me engano, o doutor me corrija, mas eu acredito que o ano que vem deve licitar novamente a concessão. Ou vai ter uma... ou não. Porque, qual que é a nossa dúvida aqui, que eu quero tirar do senhor aqui hoje. Será que é possível esse critério de seis pessoas por metro quadrado? O doutor viu aqui, o doutor que é engenheiro. Não existe esse critério. Não cabem seis pessoas no metro quadrado. Há possibilidade, se há, quando, de se rever isso? Porque eu penso que o cidadão, vou falar agora como um ex-usuário, e ainda minha família usa ainda o ônibus. A gente não se importa, às vezes, de pagar cinco centavos a mais, mas ter mais espaço. Quando e se é possível acontecer essa mudança desse critério? Bom, essa norma é da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, tem que ser revisada a norma da ABNT. Mas, se a gente quiser também não seguir a norma, a gente pode. Porque, para melhorar, o consumidor fala, olha, é a serviço adequado. Se eu quiser fazer melhor que isso, eu posso, eu não posso inferior. Inclusive, eu tenho uma informação, que esses novos ônibus, com essa nova tipologia de tirar de três portas para duas portas, vão aumentar quatro cadeiras. Então, vai, teoricamente, melhorar a qualidade, porque vai ter mais pessoas sentadas. Certo. Mas, tem chance de mudar esse contrato? Tem essa possibilidade? Esse contrato, esse contrato, vence em 2021. Nem no... Não, então é uma perspectiva, doutor Amorio. Não é atual o mandato. Não, sim, é uma perspectiva, 2021. Autumal o mandato. Porque esse contrato também não foi feito nessa gestão do atual prefeito. Não, foi feito no anterior. Foi um outro prefeito. Então... É, o outro prefeito fez tudo chique, né? Já fez os critérios maravilhosos, vocês viram em casa, já fez o terminal. Que beleza no transporte coletivo. Doutor Amorio, quero lhe agradecer muito. Nosso tempo está esgotando. O papo foi maravilhoso. Estamos aqui à disposição. Obrigado pela sua atenção e carinho com a gente. Eu agradeço. Estamos à disposição. Qualquer dia que você precisar para esclarecer para os seus ouvintes e aquelas pessoas que estão com dúvidas sobre o transporte público, nós estamos à disposição. Muito obrigado, gente. Obrigado, doutor Amorio. Um abraço. Gente, então, amanhã falaremos dos ambulantes. Vamos tratar desse povo sofrido, que são os nossos ambulantes. Ninguém vai trabalhar de ambulante porque quer. O pessoal vai para lá porque realmente está sem emprego formal. Então amanhã avisa o pessoal. Chama no WhatsApp do povo. Comenta sobre hoje. Está ao vivo lá no Facebook. E, ó, me chama nas redes sociais também. Um grande beijo para vocês. Muito obrigado pela audiência. E até amanhã. Fiquem com Deus.